Muito bem, agora são 11h38, para o assunto que vocês tanto gostam, Valdívia, Palmeiras, matéria, por gentileza. Ele voltou, Valdívia se reapresentou ao Palmeiras já treinando, mas está fora do jogo de domingo contra o Atlético Mineiro. Nesse momento eu iria mais atrapalhar o clube do que ajudar. Respeito meus companheiros, tem os jogadores que estão jogando, que estão se doando pelo clube, pela equipe. Valdívia voltou depois de tirar umas férias de 15 dias. Quando o clube árabe Al-Fudira anunciou que a contratação estava cancelada, o atleta estava na Disney e disse que não ficou sabendo porque não entrava na internet. O problema é que todos os dias a mulher dele postava nas redes sociais fotos da viagem acordada com o time árabe. E a gente sabe que a cada postagem tem os comentários embaixo, mas ele não viu. É difícil de acreditar, mas a gente não ficou pensando ou lendo todas as mensagens ou alguma notícia que foi publicada que o negócio não tinha dado certo. Para mim estava tudo certo. O jogador que assinou um pré-contrato com os árabes antes de viajar foi entrar na justiça, alegando que ele e o Palmeiras foram passados para trás. Eu fui exposto ridiculamente, tirando foto, falando com a imprensa árabe, postando junto com o Sheik, com a camisa do clube. Fui tratado como uma criança e eu não vou deixar passar. O Valdívio deve ser vendedor, né? O Valdívio é cínico, né? É um sujeito cínico. Ele desrespeita a camisa do Palmeiras, a história do Palmeiras, seus companheiros de trabalho, incluindo aí a comissão técnica. E o cara que faz isso não respeita a família dele, porque ele vive de jogar bola. Ele é jogador profissional. Ele já foi jogador profissional um dia e hoje ele só tem a peixa de jogador profissional. Ele não é mais jogador profissional. Porque um cara que age dessa forma, de forma cínica, na televisão, na frente da imprensa do Brasil e de São Paulo, que não é uma imprensa qualquer, é a imprensa de São Paulo. O cara vem falar esse monte de borracha, de cinismo e quer que a gente engula. O Palmeiras tem que colocar ele para fora, para a rua. Vai para a rua. É o seu pensamento é o mesmo? Não, o meu pensamento é completamente diferente. Eu acho que ele tem razão no que ele falou. Botaram a camisa do time da Arábia nele, ele assinou um pré-contrato, tirou fotografia com o príncipe que mandava, deu entrevista para a imprensa, tirou fotografia com todo mundo, falou, você se apresenta na Alemanha dia 15 para começar a pré-temporada. Ele falou, obrigado, então dia 15 estou livre. Saiu de férias. O Palmeiras tanto deu razão para ele, que o reintegrou plenamente e o treinador Gareca falou que ele quer que ele jogue domingo contra o Atlético de Minas Gerais. E ele falou, vamos ver como é que eu vou reagir, como é que eu vou estar em forma até lá. Porque a disputa hoje no Palmeiras pela posição está difícil. Eu acho que realmente o Sheik lá da Arábia expôs ele ao ridículo e ainda querem crucificar o rapaz. Só um cara que é adversário, só uma pessoa que torce para algum time de futebol e é adversário do Palmeiras pode falar que o Valdívia está correto. Olha aqui, o telefone hoje em dia e a internet eles existem para que você se comunique. Quanto mais com o seu empresário. Não vou falar com o Palmeiras, mas com o seu empresário, o cara que cuida da sua carreira. O cara ligou para ele 200 vezes e ele não atendeu o telefone. Todo mundo sabia onde ele estava porque a mulher dele postava na internet onde ele estava. O cara ligou para o hotel dele e ele não retornou a ligação. Que cara? O empresário dele. O empresário tem comissão no dinheiro dele. Ia falar da comissão que o príncipe não pagou. É o cara interessado. O Juarez, o negócio é para ser feito e o negócio é para ser desfeito. Essa que é a história. Isso é negócio. Ele assinou um contrato? Não, não assinou contrato nenhum. O cara fez uma análise das propostas e da toda baboseira que você sabe que existe em torno do futebol. Que é botar a camisa no cara, fazer uma puta no ar. Aí chegou e falou, o negócio é melhor fazer o hospital do que fazer o negócio com esse rapaz. O príncipe está preocupado em fazer o hospital? Então acabou. Isso é coisa de país pobre. Você está reclamando do calote que deu no Valdíria? Pô, depois você esbrilho. Deposita o dinheiro na conta dele, então. Que coisa de pobre, rapaz. Fazer o hospital, para com isso. Desde quando o príncipe da Arábia Saudita está preocupado em fazer o hospital, rapaz. Lá sobra o hospital, rapaz. Juarez, antes de eu fazer uma pergunta para você sobre o futebol, é o seguinte. O Robinho, segundo a última atualização, às 11h28, Alex Ferguson me disse aqui, Robinho está regularizado. E será que vai continuar com esse papo? Acabou o assunto do Robinho. Acabou, mas eu tinha que falar. Agora, o meu telespectador que está na sua ponta, não aprende direto a refletir adão aí, dá para entender? Vocês já viram o que o Valdíria provoca nesse programa? Vocês já imaginaram o que eles gastam de saliva para falar do Valdíria? Mas você sabe por quê? É por quê? Porque é um motivo simples. É porque as coisas no futebol, elas não são corretas. A gente sabe o que rola no futebol, você, amigo de casa, sabe. E eu não me conformo de um jogador de futebol fazer o que esse cara faz com o Palmeiras há bastante tempo. Não é agora que ele cria problema. Ele é um problema que o Palmeiras tem. O Palmeiras não quer o Valdívia. Quem quer o Valdívia é o treinador que está precisando de um jogador que jogue um pouquinho melhor que os outros caras. Esse é o Valdívia, ele joga mesmo bola. Só que ele não gosta de jogar bola, ele não quer jogar bola, entendeu? Ele não quer jogar na pobreza, ele quer uma grana. Ele está precisando sair para fazer mais um contrato, um ou dois, que está no ocaso da carreira, entendeu? Ele não é um profissional de bola, um atleta de bola. Ele é um jogador, um baita de um jogador. Mas não é um atleta de bola. Então ele precisa de dinheiro. Então você vai procurar dinheiro. Esse faz parte do palestrino que canta e vibra. Você vê a revolta? Bom, posso passar para outro assunto? Já faz mais de sete minutos. Eu não sei por que vocês gastam tanto saliva com ele, pô. É só dizer que... É porque eu respeito o Palmeiras. Acabou. É porque eu respeito o Palmeiras e respeito o futebol. E quando eu vejo isso, eu fico muito bravo. Respeita e amo. Respeito e amo o futebol, que é o que eu trabalho. Então, eu não posso fazer o que eu vou... Já pensou se eu faço aqui na televisão o que o Valdívia faz lá? Eu entro de xilhelinho aí na redação e falo, ah, não vai dar para fazer o programa hoje que dá um pouco roco. Eu pego o emprego em dois dias, velho. Eu recomendo aquela pastilha para você.